Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise do Banco PAN. A galera ali votou justamente entre Banco PAN e LOG para a gente antecipar uma delas veio o Banco PAN e, vou dizer, vocês deixaram ali empatado o negócio, incrivelmente, por muito tempo, eventualmente, é que desempatou. A gente tem uma operação financeira, bancária, com foco nas classes C, D e E, nos dá aí uma clareza da estratégia da operação. A substituição, a entrada no portfólio foi dada pela substituição das ações da Mosaico, que foi comprada pelo Banco PAN, a gente estava comprada em Mosaico, tudo explicado mais a fundo na análise que está aqui embaixo na descrição desse vídeo do segundo trimestre de 2021. Na tela, a gente vê a estrutura acionária com o BTG detendo 100% das ações ordinárias, aí 75% é a soma das BPAN 4 e BPAN 3, as BPAN 3 completamente, as ordinárias, as que dão poder a voto, completamente do BTG. Então, o BTG Pactual é o controlador solitário aqui da operação. Segundo trimestre de 2023, um delta mais pressionado, um pouquinho mais pressionado, em especial pela originação, que teve uma queda forte por questões de regulamentação, que foi comentado na análise passada, regulamentação na parte de consignado e na adimplência também com uma pontada para cima. Como comentado, eu via a questão como pontual e não preocupante, o que a gente vê confirmado nesse trimestre, com forte aumento na originação e leve redução na adimplência, controlando, segurando aquela pontada mais agressiva para cima. A evolução do preço do ativo desde a última análise na tela, a queda completamente descabida, operação com clara melhoria contínua, especialmente trimestre contra trimestre, o trimestre de agora versus o período anterior. Destaques mostram uma operação consistente, aumento contínuo de clientes totais, com estabilidade no nível de clientes ativos, 65% que a gente vai ver daqui a pouco, versus 65,3% do período anterior, a continuidade da evolução na carteira de crédito e lucro líquido. Absolutamente dentro do esperado, algo que a gente comenta constantemente, a entrega consistente de resultado deles é um ponto muito positivo. Um pouco mais de abertura do resultado, onde a gente vê leve aumento do PDD, e o aumento da despesa pela recuperação da originação, eu tenho mais originação, eu tenho uma maior despesa comercial, mais natural, mais dados da evolução comercial no que se refere a clientes, mostrando justamente o percentual de clientes ativos comentado anteriormente, o volume transacionado com estabilidade, o que é positivo, dado a forte redução em cartões, justamente para mitigar risco, a operação vem fazendo há algum tempo, a gente vem comentando, deixando claro a evolução em outras partes, gerando a contraparte do volume transacionado perdido em cartões, pelo TPV de cartões que a gente vai ver na abertura lá para o final. Originação com recuperação da queda pontual, visível na parcela por consignado, originado por consignado que tinha sido afetada mais agressivamente, como a gente consegue ver na tela, a gestão espera continuidade da tendência de crescimento dessa originação, especialmente consignado e veículos, com ao menos manutenção do nível de originação total para os próximos trimestres. A abertura da carteira de crédito mostra continuidade, operação atuando, casada, com esperado e comentado nas análises, a gente vê redução no cartão de crédito, aumento nas outras e por aí vai, nada que seja novidade para a gente. Carteira com 94%, um aumento da carteira colateralizada, então com colateral, com garantia envolvida, seja veículo, seja consignado, seja o INSS, seja salário, por aí vai. E na dimplência passa a 7,9%, como esperado, sem estouro e com algum arrefecimento. A gente deve ver melhoria contínua disso à medida que o tempo passa. Em cartões a gente tem, especialmente com arrefecimento de juros, por aí vai. Em cartões a gente tem a continuidade da estratégia estabelecida, redução contínua na emissão e redução no TPV, o volume de pagamentos transacionados aqui, que foi comentado antes. A operação agora começa a falar, e essa parte aqui é relevante para a gente entender quais devem ser os próximos passos, a operação agora começa a falar em um quarto trimestre com retomada de emissão de cartões, de forma mais conservadora, mas ainda assim estimulando o ponto de contato com o cliente, que acaba servindo o cartão mesmo com limite menor, com mais restrição, acaba servindo como um ponto de contato ali que estimula a relação com o cliente, sem ampliação de risco. Vale lembrar que a apresentação tem toda uma perfumaria, falando da parte de marketplace, abertura de seguros e por aí vai, eu não vejo necessidade de aprofundar, foi um resultado bem tranquilo, nada de muito estruturalmente alterado aqui. A minha posição está aqui do lado, aquela 2201 foi a parte de mosaico que não foi liquidada e foi convertida automaticamente, a 7,07 foi triplicada aquela posição inicial e o 5,42 foi dobrada a posição completa anterior. Veja a operação como feijão com arroz e evoluindo, gosto da capacidade de manter o operacional financeiro consistente, eles têm uma entrega muito consistente, e do domínio sobre o tipo de operação, que é visível ali especialmente na inadimplência e no andamento dos produtos deles. Além disso, a gente tem forte conservadorismo, que acaba sendo bem positivo aqui nesse período de maior pressão monetária e por aí vai. Deve se aproveitar, desculpa, fortemente da inflexão no macro, refletida na queda mais acelerada dos juros, a gente agora na terceira queda de 0,5%, de 0,5% percentual, e a gente deve ter continuidade disso, pelo menos nas próximas reuniões do Copom. O vínculo com baixa renda é bem positivo no cenário atual, dado justamente o cunho do governo que está no executivo hoje em dia. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, é o BVC Consenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado. Valeu, galera, beijão!